Se você administra o teu negócio, a tua empresa, o teu ramo de atividade, não importa qual seja ele, e tem dificuldade de conhecer exatamente as leis que regem o teu negócio, de conhecer todas aquelas obrigações que foram determinadas para você, o SOGIE é a melhor solução. Somos capazes de controlar a legislação em tempo real, nas áreas de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e responsabilidade social. E não só apontar para você qual é o requisito que se aplica ao seu negócio, mas também como fazer para cumprir esses requisitos. O SOGIE é uma ferramenta que possibilita você estar em compliance com os requisitos legais aplicáveis, tanto de saúde e segurança quanto ambientais. Além disso, um diferencial do SOGIE é que você ainda tem acesso a todo o mapeamento das penalidades legais e ainda pode priorizar a sua matriz de risco, levando em consideração esse indicador que é tão importante, que são as obrigações legais aplicáveis à sua empresa. A evolução do SOGIE em questões de experiências do usuário, de usabilidade, de velocidade, nós temos evoluído o SOGIE 8 para que ele atenda a todos esses requisitos, que os nossos clientes possam extrair dele as informações que são realmente pertinentes ao negócio. Então nós conseguimos, com a nossa equipe dentro do sistema, direcionar quais são realmente essas legislações aplicáveis. E além disso, nós conseguimos fazer com que esse cliente tenha acesso a essa legislação interpretada, analisada, que ele não precisa fazer uma leitura completa de um texto de uma lei. Eu analiso para ele e aí ele vai entender qual é o ponto daquela legislação que ele precisa atender. O SOGIE hoje, ele atende na íntegra as questões relacionadas ao anexo SL, aos novos requisitos das ISOs, como por exemplo, gerenciamento de riscos e oportunidades. Nós temos um módulo específico relacionado a esse gerenciamento, onde as empresas conseguem não só monitorar e gerenciar os riscos e oportunidades relacionados ao sistema de gestão específico, como as empresas também que não possuem certificação conseguem usufruir do módulo e fazer esse gerenciamento, que faz parte hoje da rotina de todas as empresas. O SOGIE é uma ferramenta extremamente estratégica para a organização, porque ele permite que a organização gerencie dois resultados importantíssimos para qualquer estratégia, que é a gestão de riscos e a busca e os objetivos de compliance. Então, todas as organizações que buscam trabalhar com diretrizes de compliance e gestão de risco podem ter o SOGIE como uma solução e uma ferramenta que vai apoiá-los nesse processo.